Na tarde desta quarta-feira, através de um trabalho conjunto das guarnições da Polícia Militar aqui em Giparaná e também com o apoio da Polícia do Canil da nossa cidade, a polícia conseguiu tirar de circulação mais de 11 quilos de maconha e conduziu para a Unisp, um menor de idade, mais quatro elementos do Comando Vermelho e fecharam mais uma boca de fumo que seria inaugurada aqui na nossa cidade. A prisão aconteceu na T12 com K2, no bairro Valparaíso. A nossa equipe tem recebido inúmeras denúncias durante o decorrer da semana que aquele local ali na rua T12 com K1 estava funcionando um comércio de entorpecente ali. Estava um movimento grande de pessoas e um fluxo de entrar e sair de pessoas naquele local ali onde foram localizados os elementos aqui. Na hora de hoje, em patrulhamento, nós observamos dois elementos em frente a esses apartamentos e eles, ao ver a presença da equipe, adentraram rapidamente para dentro dos apartamentos. Imediato, eles embarcamos da viatura e resolvemos fazer abordagem neles. E lá tem uma rede de apartamentos. Fomos no segundo apartamento, localizamos o primeiro elemento, conhecido como Zói. Depois descobrimos que ele, que é o dono da boca, já achamos com ele ali nas vestes do mesmo ali umas porções de maconha. E a partir de então, começamos ali uma busca mais minuciosa no apartamento dele, onde localizamos duas munições de calibre 12. E nesse momento, nós observamos que pela janela tinha dois elementos observando a equipe. Quando nós olhamos para eles, eles fecharam a porta rapidamente. Vamos verificar o que estava acontecendo. Para nós, surpresos, dois elementos oriundos da cidade de Porto Velho. No desenrolar da ocorrência, foi observado pela equipe que, na verdade, estavam todos juntos. Em conversa com eles ali, separadamente, um deles nos relatou, que chegou ontem 11 quilos, havia chegado 11 quilos de maconha para eles ali. E que na data de hoje seria a inauguração da boca, da boca de fumo. A droga estava enterrada em um matagal, cerca de 150 metros do local da boca de fumo. A PM contou com o apoio da Polícia Militar do Canil para encontrar a droga que estava enterrada. O entorpecente teria vindo da capital Porto Velho. Esse intitulo aí, da facção do Comando Vermelho, e eles tinham colocado esse rapaz aí, figurado, na verdade, com o apelido de Zói, que seria o dono da boca, o gerente que ia gerenciar esse comércio aqui na nossa cidade. Cinco elementos conduzidos e tinha três tornozeleiras, tornozeleiras eletrônicas. Os outros que não estavam tornozeleiras também já têm passagem pelo sistema prisional. A Polícia Militar está atenta a qualquer comportamento desses elementos aí. Polícia Militar de Paraná está de parabéns. de atuação dos setores, guarnições do patama, as outras equipes. Mesmo o patroa do trânsito está trabalhando, mas está atento, né? Está observando as condutas. A vida pregressa também desses elementos aí conta muito. A promoção, quem estava esperando, perdeu, perdeu. Os elementos foram apresentados aqui na Unisp para as providências cabíveis. As imagens são de Alex Luciano, Felipe Cavichão, para o jornalismo da RedeTV.